Natal verde e amarelo, hein? Hoje é dia de sorteio de Natal verde e amarelo porque hoje é dia de empresas 500 reais só pra quem comprou na empresa Valendo! Jéssica Carolina e David Dulce do IP Vendedor Rodolfo Levy da Alto Oeste Chevrolet Rodolfo, você acaba de levar 200 reais